Você acreditaria se eu te dissesse que existe um dia real, oficial, internacional, anti-dieta, sem dieta, contra-dieta? Pois é, existe. É o dia 6 de maio e eu vou te explicar o porquê que vale a pena a gente falar sobre isso e até como que falar sobre isso pode te ajudar a emagrecer. Vamos lá! Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista. Nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Para quem? Para te ajudar a emagrecer com saúde, para te ajudar a chegar no peso saudável e para controlar diabetes e falo também sobre questões hormonais. Bom, dia internacional sem dieta, o que isso significa? A gente sabe que existe uma coisa chamada pressão social ou pressão estética da magreza e isso tem se tornado muito forte na nossa sociedade e está associado a aumento de transtorno alimentar, quer dizer, surgimento de anorexia nervosa, bulimia nervosa e outros transtornos e não tem ajudado a diminuir a obesidade. A obesidade, os índices de obesidade no mundo só crescem. Então quer dizer, se a pressão social para as pessoas serem magras servisse para alguma coisa, isso não iria estar acontecendo. As dietas restritivas, elas têm um monte, um monte de consequências ruins para a saúde física e para a saúde mental. Eu acho que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Dá uma olhada depois e faz um Fernanda Flix aí rapidinho. É importante então trazer para a consciência e todo mundo falar para que a gente construa uma relação melhor com a comida, uma relação melhor com o corpo sem essa gordofobia, né? O estigma da obesidade e divulgar princípios que sejam mais saudáveis para lidar com o excesso de peso e para ajudar quem quer perder peso, quem precisa perder peso, seja por questões estéticas ou por questões de saúde. Que princípios são esses? O primeiro deles é abandonar a mentalidade de dieta. Não existem alimentos proibidos. O que existe é uma proporção mais ou menos legal, ideal para a gente consumir. E essa preocupação vai estar ligada muito mais a alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente tem que diminuir o consumo porque está associado a problema de saúde, ao invés de demonizar algum grupo alimentar, algum macronutriente tipo corte de carboidrato ou corte de gordura, que é o que de tempos em tempos acontece. Além disso, a gente tem que ouvir os sinais internos de fome e de saciedade. Aprender a comer significa sintonizar com a nossa sabedoria interna, com presença, com atenção plena, sem ficar prestando atenção em um monte de coisa na hora que vai comer. Eu até postei há um tempo atrás no Instagram que se a gente não presta atenção no que a gente está comendo, a gente pode ficar empanturrado, mas a gente não fica satisfeito. A gente não tem a sensação da satisfação da comida. E buscar ter uma relação boa com a comida também pode trazer como um efeito paralelo a gente criar uma relação melhor com o nosso corpo. Faz parte, eu acho, da conscientização do dia sem dieta, a gente falar de um tema que eu já abordei em vídeo aqui no canal, corre lá para assistir, que é não faça atividade física para emagrecer. Faça atividade física para ter mais saúde, para ter mais mobilidade, para ter mais flexibilidade, para fazer bem para a cabeça e para todo aquele monte de efeitos saudáveis que a gente sabe que a atividade física tem na vida da gente. Certo? Comer bem não é comer menos. A gente tem que ter uma variedade na alimentação, tem que ter consciência. E eu gosto de ressaltar que as diretrizes da alimentação brasileira, de nutricionais brasileiras é um documento sensacional que fala muito sobre essa coisa de não fazer dieta restritiva, de respeitar o gosto, a tradição, a cultura regional e que traz de volta o melhor da nossa alimentação básica do dia a dia. Vamos combinar que a gente vai combater as dietas restritivas, aquelas dietas prontas, fixas, iguais para todo mundo? Eu acho que a gente vai estar contribuindo para um mundo muito melhor e mais saudável. Dia 6, dia sem dieta. Te espero na próxima. Não se esquece de deixar aqui nos comentários a sua experiência com dietas restritivas. Já fez um monte de dieta maluca na vida? Eu confesso que eu mesma já fiz um monte. É triste a experiência, mas pelo menos eu posso compartilhar com vocês que não é legal. Te espero na próxima. Tchau!